A Vidente Maria Pavlovich fala da bênção que Nossa Senhora os concede. Uma vez a Vidente Maria Pavlovich disse o seguinte, Toda vez que recebo Nossa Senhora, quando há muitas pessoas presentes nas aparições, Nossa Senhora nos abençoa e pede, realmente de todos nós, que estejamos mais perto dela e sejamos seus instrumentos. Quanto mais pessoas estão com ela, mais seu plano é cumprido. Sempre devemos estar abertos para as graças de Nossa Senhora que deseja nos dar. Nossa Senhora disse, Rezem por minhas intenções. Quando vocês rezam por minhas intenções, poderei ajudá-los. Então nossos corações, nossas mentes, estão abertas para a bênção de Nossa Senhora, da presença de Nossa Senhora. E assim se torna mais aberto a receber graça de Nossa Senhora e sua alma é atingida. Todas as vezes que no momento da aparição, nós, videntes, esquecemos tudo e depois nos tornamos conscientes apenas da presença de Nossa Senhora. E as coisas mais belas estão em nossos corações. Mas em nossa mente, lembramos também das pessoas que estão presentes e de uma maneira especial. Das que estão fisicamente doentes e as que estão espiritualmente doentes. Nossa Senhora nos abençoa e acho que a coisa mais linda é essa bênção de Nossa Senhora, que é para todos. Esse foi um depoimento da vidente Maria Pavlovich. Então é isso, meus irmãos. Nossa Senhora abençoa todos, sem distinção. Mas o que é que acontece? Nós, nós, filhos de Nossa Senhora, devemos estar em união com o coração de Nossa Senhora. Porque quando, a partir do momento que a gente está em união com o Imaculado Coração de Maria, a gente recebe muitas graças, meus irmãos. Muitas graças de Nossa Senhora. Muitas graças dos céus. Nossa Senhora das Graças, o que foi que ela disse? Ela disse, Algumas luzes, alguns raios que você não vê. Isso disse para a santa. Alguns raios que você não vê saindo das minhas mãos, são os meus filhos que não me pedem graças. Então é isso. Vamos sempre ficar em união. Em união com o Imaculado Coração de Maria. Sempre rezar o texto. Sempre rezar as Avemarias para Nossa Senhora. Sempre rezar a Salve Rainha. Rezar o Ângelus. Sempre estar em comunhão com Nossa Senhora. Porque a partir do momento que a gente também está em comunhão com Nossa Senhora, estamos também em comunhão com Jesus. Porque o coração de Maria também é o coração de Jesus. E o coração de Jesus também é o coração de Maria. Tá bom? Compartilhe este vídeo, este depoimento, onde a mavidente Maria Rapavlovitch, ela fala sobre a bênção de Nossa Senhora. Em especial, Nossa Senhora abençoa todos os doentes. Tá bom? Deus te abençoe. Que a Rainha da Paz de Medjugorje te dê a paz. Te dê muita saúde de corpo, alma e espírito. Para você e toda a sua família. Deus te abençoe. Vamos fazer parte desse apostolado e deixar Nossa Senhora feliz? Faça isso para a mãe. Quem compartilha, evangeliza. Deus te abençoe. Que Nossa Senhora te ilumine. Se inscreva no canal Emídeo Servo de Maria, evangelizando com Maria. Aperte o sino de notificações para receber os nossos conteúdos de evangelização. Compartilhe o vídeo e deixe a sua curtida aqui no canal. Se inscreva em nosso canal para receber todos os vídeos gratuitamente em teu celular. Eu te espero, hein? Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri